Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu separei alguns segredos valiosos que vão te ajudar a passar na perícia do INSS. Nesse clima de final de ano, toda semana estamos postando dicas para que você consiga o seu benefício previdenciário. Então já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. O primeiro segredo é sobre a sua roupa. Nós sabemos que não é a sua vestimenta que vai determinar a concessão ou não do benefício por incapacidade. Mas é necessário que você consiga fazer eventuais movimentos que o perito pediu. Então é importante que você vá com roupas leves que te permitam mostrar a cicatriz, o edema, o hematoma, o seu problema de saúde para o perito. Então, por exemplo, se você tem um problema nos pés, é importante que você vá com o calçado aberto para que o perito consiga te examinar com maior exatidão. Chegue na agência do INSS antes do horário marcado para a perícia. Se informe antes do dia da perícia qual agência, qual APS será realizado o exame pericial. E chegue cedo, com pelo menos 15 minutos de antecedência, porque caso você se atrase ou confunda o local da perícia, você só vai conseguir reagendá-la após 30 dias. Então é importante ficar atento quanto ao horário. Dias antes da perícia, organize toda a sua documentação, como documento pessoal, CPF, o comprovante do agendamento realizado pelo portal Meu INSS, ou o número do protocolo, quando realizado pelo 135, a sua carteira de trabalho, todas elas, e a sua documentação médica. Organize a sua documentação médica dos laudos mais recentes para os mais antigos. A perícia é muito rápida, não dá tempo do perito organizar tudo para você. Se você organizar dessa forma, ele vai verificar que no momento atual, você está incapacitado para o trabalho, por isso precisa do benefício previdenciário. E também ele vai ver ao longo da análise da documentação, quando que essa incapacidade começou, e atestar que de fato, você está incapacitado totalmente para trabalhar. É de suma importância que você leve um laudo médico recente na perícia. Com pelo menos 30, no máximo 60 dias. É importante que esse laudo traga detalhes da sua incapacidade laboral. Não apenas que ele informe qual doença te acomete, o CID, tempo de recuperação, porque tudo isso é necessário que tenha. Mas é importante que o laudo traga por que você não pode trabalhar. No momento da perícia, responda somente aquilo que o perito questionar. É o perito quem conduz o exame, quem conduz esse ato. E é importante não desconcentrá-lo, ok? Não ficar falando enquanto ele lê a sua documentação médica e analisa o seu problema, a sua incapacidade. Se ao final da perícia tiver algo importante que você acha que deva relatar, relatar, então você faz um breve relato. Se nesse relato você for falar sobre vários problemas de saúde, porque não é só um problema que te impede de trabalhar, você deve começar falando do pior problema. Comece sempre pelo pior. Porque então é o momento em que o perito mais dará atenção. Se você falar muito, for muito prolixo, é muito possível que o perito se desconcentre também e já não preste atenção ali no finalzinho do seu relato. Então comece muito bem para que ele entenda a sua incapacidade. Diga somente a verdade. Quando o perito te fizer algum questionamento, relate a situação que de fato acontece com você. A sua incapacidade, de fato, não exagere, não tente comover o perito, porque eles têm um tato muito sensível a mentiras, a exageros. Eles são médicos e eles sabem os sintomas das doenças, os efeitos colaterais dos medicamentos. Então não adianta exagerar ou mentir ou omitir algum fato, porque provavelmente seu benefício será dessa forma indeferido. O último segredo desse vídeo está no fato que o perito vai analisar somente se você pode ou não trabalhar. Então é importante que no seu relato você traga essa situação da incapacidade laboral. Não basta falar que você está triste porque o seu problema te impede de brincar com as crianças, de jogar bola, de ter um lazer nos finais de semana. Ele quer saber se você pode ou não trabalhar. Então traga sempre a sua situação, o seu problema de saúde e faça relação com o seu trabalho. Então, por exemplo, a empregada doméstica que não consegue mais varrer a casa por problemas ortopédicos, tendinite, osteoporose, ou um pedreiro também com problemas ortopédicos que já não consegue mais trabalhar no serviço braçal pesado que realizava habitualmente. Nós chegamos ao fim do vídeo de hoje. Seguindo esses segredos, certamente você se aproximará do benefício previdenciário por incapacidade e se sentirá muito mais seguro no momento da perícia. Nos acompanhe porque todos os dias temos vídeos e textos especialmente para te ajudar a conseguir o benefício que você tanto precisa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto